E aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um canal, mais um canal, rebobinando. Estamos aqui com mais um vídeo nesse canal, agora trazendo pra vocês Uncharted's Walter Online. Eu me chamo Eryon, sejam bem-vindos aí pra quem nunca veio nesse canal. Antes de começar, pessoal, já tá criado o personagem, né? Porque eu já tinha gravado o primeiro episódio, só que por burrice minha eu acabei apagando os arquivos originais antes de fechar o vídeo editado. Não, você é burro, cara, que loucura. E fiquei aí uma, duas semanas tentando recuperar os vídeos, não consegui. Até consegui enxergá-los, porém usando programas que eram pagos e caros pra caramba. Então é isso, perdi o primeiro episódio desse jogo aqui. Então, vamos dar continuidade aí ao algo que eu parei de gravar por causa do erro, né? Então, o jogo acabou de ter uma atualização, Lost Memories, não sei do que se traz nessa atualização, quais são as novidades. Porém, onde paramos? Fizemos algumas quests iniciais de apresentação do jogo. Falar com fulano, citlano e beltrano, vai entender e tudo mais. E agora a gente vai, de fato, entrar nas quests. Quando você cria o personagem, você escolhe o que você deseja ser, guerreiro, mercador ou aventureiro. Eu escolhi ser aventureiro. Aqui tem um monte de gente que eu não conheço. Mediador. O que mediador tem aqui? Vamos dar uma lida. Todo mundo parou aqui pra falar com o cara, né? Quest, fale com o quest mediador and quick deck quest pra pegar, dadadadadada. Depois falar com o mediador. Mediador type. Mediador type. Aqui tá explicando a questão das quests. Normalmente o jogador pode aceitar uma quest. Ah, aqui tá falando que você pode aceitar duas quests e tudo mais. Conseguir aqui. Vou jogar a diferença fazendo as quests. Take quests. Take quests by destination. Take quests. Take quests. Take quests. Take quests. Or... Ou pego take quests by destination. Take quests. E tem esse quadro de quests aqui também. Eita, vou ficar com ele mesmo agora. Take quests. Missão 1. Missão 1. Missão 2. Aqui. Requer que eu... Não gosto de português. Eu ganho 400 de... Aqui é 3 shingles de ouro. Tem que ter 4s. Vamos pegar essa. Que é a primeira quest. Vamos viciar. Deixa eu ver se consigo pegar essa outra. Não consigo pegar a outra pessoal. Não consigo pegar a primeira mesmo. É... Se eu consigo pegar... Não. Não consigo também. Fest imediato. Permite. Dead. Ok. Então posso vir aqui no journal. Quest. Progressos. Progressos. Eu tenho. Só. Tá. Se você. Procurador. Viajante. A gente vai poder ser da cidade. Spirit Strang Away. Tá. Double. Guide. Quis me. Clearly you're. Hi. I love you. Eu. Baby. 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 E. Love. E. Ah. Ah, pelo bem entendi, eu acho que tem aqui esses cantos aqui, conhecer essas pessoas, Nzing, Nzing, Bemba, né, outra opção. Póximo ponto, Run for the city, eu acho que vou falar com ele mesmo, vamo lá, what is this? O inglês é uma merda, pessoal, não tem noção disso, estou jogando aqui, você sabe falar inglês, velho. Ah, eu procuro, vamo ver se eu tenho uma atualizada na quest aqui, ufa, já deu uma atualizada, segundo ponto. Cidade, lembra que os velhos existam, mudando ao longo das ruas, em frente a mansão, acho que tenho que falar com esse cara aí, vamo lá. Então, aqui você tem que ter dinheiro, não tem como correr disso, muitas das coisas que você faz, você precisa, é de falar com ele mesmo. Eu não tenho muita paciência pra ler, pessoal. Opa, mais uma partida da missão aceita. Quest completada, uhu! Bom, o que a gente deve estar falando aqui, deve ser dicas muito úteis para o decorrer do jogo que a gente vai descobrir depois, pessoal. Porque, eu não estou lendo. Pegue sua recompensa, só... Falou em recompensa comigo mesmo. Aqui você pode fazer várias protas de navio, né? E... deixa eu ver aqui a coisa. E sair por aí, né? Completando outras quests, aqui a gente vai descobrir muitas coisas, batalhar com piratas. Entrar em dungeons, eu acho que tem também. Agora, a repórter do enfeiador, daqui a outra, tá? Então... Queira isso dentro daqui. A perna. Opa, fiquei errado aqui. Eu não conheço muito bem, muito bem esse jogo não. Mas sei de algumas coisinhas dele. Porque ele jogava muito ele no... Super Nintendo, né? Então... Capitão, mission complete! Quase agora a guilda completa. Não posso pegar ainda, acho que eu tenho que ter permissão. Vamos pegar essa outra quest aqui. Quest 2 que virou 1. Tem 4 quests aqui. Esse daqui eu acho que vou ter que navegar, pessoal. Em Sevilla. Eu preciso de search e falar espanhol. Eu tenho isso. Peguei a quest. Quest acesa. Aceita. Aceso. Skill. Vamos ver se eu tenho os. Surge. 0 de 100. Eu acho que eu consigo usar. Tem ela aqui. Expand. Expand eu também tenho. Vamos lá então. Ainda não entendi isso. Próximo ponto. Primeiro job for the guild quest. Então acho que é esse mesmo. Vamos ver se eu em qual cidade que eu estou. Acho que eu descubro a cidade que eu estou. Deixa eu dar uma saída aqui. Mato. Se eu já estou em Lisboa. Então ele fala a famosa catedral. É essa aqui, né? A famosa catedral. Não, ele fala em Sevilla. Em Sevilla. Então acho que eu tenho que abrir um mapa aqui. Pera aí. Não dá um mapa não. Short. Sevilla. Eu estou aqui em Lisboa. Paro. Só em Sevilla. Acho que tem que vir para cá. Ele fala em Sevilla. Então você tem que ir para lá. Vamos velejar. Era para velejar pessoal. Tem que ter vigor. Marinheiros. Um barco. E comida. Vamos para o porto. Comida, água e recursos. Eu consigo aqui no porto. Provisões. Eu tenho. Cadê o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui no inventário. Nove água. Nove comida. Duas madeiras. Acho que dá para me estocar mais. Sete amounts. Uma comida mais uma água. Oitenta. Vou colocar cinco disso. Cinco disso. Só para provisão. Mas vamos estocar aqui. Cinco. Mais cinco. Munição caso alguém nos ataque. Madeira para a gente recuperar. Reformar o barco caso alguém nos ataque. Isso daqui para poder ter dias em água. 38 dias que eu vou poder velejar. Não sei quanto tempo leva daqui para lá. Autonavigation. O que seria o Autonavigation? É, não dá para fazer Autonavigation. Então set sail. No vídeo que eu acabei apagando. Ensina como velejar. Aqui vai ensinar como batalhar. Assessão. Escolhe. Vai. Atirar. Vou ter que clicar aqui. Vamos ver os barquinhos que tem aqui. A gente abre. Vou ter que ir para o sul. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Level Up. Consegui várias paradas. Só porque eu vim para uma cidade. Uma boa ideia. Ah, tá. Uma boa ideia também. Se eu continuar para uma cidade. Que ele fala ali. É você. Negociar. Comprar de um lado. Vende no outro. Comprar de uma cidade. Vende no outro. No quest. Vai, céu. Vai. Tem um uniforme. Não posso comprar por causa de algum motivo. Tá. Negado ali. Descute o telescópio. Eu posso comprar aqui. Negócio de peixe. Tem um monte de coisa que eu posso comprar. Lembrar. Perfeito. Survive. Cura. Quando for procurar alguma coisa. Vou usar esse daqui. Lembrar. O que eu tenho de skill. O que eu tenho de skill? Survivor Hand. Já está sendo usado. Desceu o mastro. Porque. Faro. Comprar faro. Está rápido demais. Custom shot. Slots. Use skill. Aqui agora que eu posso. Usar esse cara aqui. Vamos usar esse cara aqui. Arbor. Mais um local e deixo coberto. Aqui. Eu posso comprar essa especiaria aqui. F17. Estou com um barco muito cheio. Só vou poder fazer isso. Quando. Tiver um outro barquinho melhor. Vamos fazer nossa quest. Logo. Vamos fazer nossa quest. Se não. Não finaliza essa quest. O vigor do professor. Ainda está legal. Dura a metade do barco. Está bacana. Cinco tripulantes. Dois canhões. Esse daqui é meu inventário. Está chovendo. Auto navigation. Devo conseguir ir para algum lugar agora. Olha lá. Faro. Saris. Requer. Town. Permission. Certo. Não consigo. Vamos viajar. Continuar indo para o sul. E aí. Vamos lá. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Catedral. A famosa. Catedral. A famosa. Church. Está aqui. Será que é ela? Deve ser. E aí. Tornar aqui. Agora. Vamos ver aqui. A quest. Novamente. Em Sevilla. Vou arrumar. Vamos lá. Catedral. Lates. Ibrass. Bom. Pessoal. Aqui vamos falar com. Sobre esse. Então. Acho que a gente tem que entrar. Ah. Não. Mais uma vez. Certo. 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 Marinha, vidro da minha Maria, daí eu vejo o corpo da passagem do altar. Opa, achei lá. Quest completo. Vamos entregar a quest e finalizar por aqui então pessoal. Se vocês gostaram, dê o like aí no vídeo, se inscreve no canal, opa, várias paradas por aí. Se inscreve aí no canal, curta o vídeo, vou trazer outros vídeos desse game aqui também. Tava baixando ali pessoal, Guild War 2. Ele é bem pesadinho então, não deu o que trazer tão cedo, mas futuramente. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Fizemos essas duas quests aí, vamos fazer outros depois, mais pra frente. Melhorar o nosso navio e ganhar dinheiro. Vou ficando por aqui, até a próxima. Abraço, valeu, fui!